Funiverso 2015. De acordo com a Lei Ane.Indicador Ordinal Masculino. 8.666.993. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Iigualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência aos bens e serviços produzidos ou prestados. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país em detrimento dos bens produzidos por empresas brasileiras. Alternativa B. O processo licitatório deverá ser sigiloso. Alternativa C. São considerados serviços técnicos especializados, entre outros, pareceres, perícias e avaliações em geral. Execução, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, e treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Alternativa D. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório como elemento De justificação de dispenso ou inexigibilidade de licitação ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. Alternativa E. Mediante prévia justificativo da autoridade competente, as compras poderão ser feitas sem a indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento. Contudo é obrigatória a adequada caracterização de seu objeto, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. E. Mediante prévia justificativo da autoridade competente, as compras poderão ser feitas sem a indicação dos recursos ou serviços 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 ou servi